De José Luís ao Féu Almada, Fragmentos, p. 39 do livro Sonhos Caminhantes. Sob os teus pés, exaurindo descalços, Todo compacto silêncio dos ceiros e das colíngas circundantes de virenda, Ouço o vizinho da dor e pétrea, percutindo-lhe saudade da roça, Que lhe esteja longe e plombrosa, tal útil da casa imedida, porém desejado. Foi-se o afago materno, levado pelo sueste, Inundado pelo verde corrosivo das ilhas do Equador, Enterrado até à exaustão do espanto, nas águas do novo e do atroz de nuvem, Que subterra as restas da alma e o caminho torre-de-se. Bom, antes de mais, gostaria de agradecer ao Centro Cultural Cabo Verde, Assiliado aqui na cidade de Lisboa, onde vivemos, Por me ter convidado para vir aqui, no espaço do Centro Cultural, Falar, em modo virtual, em modo cibernético, Dos meus dois livros mais recentes. Como é sabido, eu já publiquei vários livros de poesia, Tenho publicado poesia em livro desde os anos 90, Foi em 1990 que publiquei o meu primeiro livro, Intitulado A Sombra do Sol. Como se sabe, esse livro teve uma singularidade, Porque não é esse livro, é essa obra, Constituída por dois volumes, lançados simultaneamente. Nunca me esqueço desse dia, Porque a obra foi lançada no restaurante, O poeta da cidade da praia, Com aquela vista fabulosa sobre a baía da praia, E o apresentador foi o meu amigo, O grande poeta cabo-verdeano, Mário Fonseca, infelizmente já falecido. Desde aquela altura até agora, Publiquei vários livros de poesia, Gostaria de destacar a somada noturna e praianas, Isso em tempos mais recuados. Praianas foi já publicado quando eu já residia em Lisboa, E depois de praianas, Publiquei Rememoração do Tempo e da Unidade, Tive o privilégio desse livro, Rememoração do Tempo e da Unidade, Ter-se editado pela prestigiada imprensa nacional, Casa da Moeda de Portugal, E depois da Rememoração do Tempo e da Unidade, Tive o prazer de publicar os dois livros mais recentes, Sobre os quais vou falar hoje aqui no Centro Cultural Cabo Verde. Designadamente o livro Sonhos Caminhantes, Editado pela Livraria Pedro Cardoso da Cidade da Praia, E Germinações e Outras Restituições de Março, Uma antologia pessoal editada, Essa obra foi editada pela Soca, Portanto, a Soca Edições, A editora da Sociedade Cabo Verdeana de Autores. Portanto, o livro Sonhos Caminhantes foi editado em 2017, O livro Germinações e Outras Restituições de Março, Foi editado em 2019. Aviso desde já que esse livro vai ter em breve uma segunda edição revista e ligeiramente ampliada. Bom, eu tenho escrito poesia muito variada do ponto de vista estilístico e do ponto de vista da temática. A minha primeira obra, A Sombra do Sol, Que, como disse, foi editada em dois volumes que foram lançados simultaneamente em 1990, Constituía-se de poemas curtos, mas também diversos, Pela temática, pela visão do mundo, Pela postura, até política, Porque lembro que em 1990, Vínhamos de um regime de partido único, Vínhamos de um tempo que também foi exaltante, Porque um tempo que veio da independência política de Cabo Verde, Em que havia um certo romantismo no sentido de reconstruir o país, Portanto, havia muito comprometimento cidadão com o país, Depois, os necessários desencantos com o prosseguir do processo, Com as divergências políticas, Com a exacerbação da conflitualidade social, E com a demanda cada vez mais premente, Digamos assim, da democracia. Eu devo dizer que sou da Somada, Considero-me um indivíduo da Somada, Da vila da Somada, Que é a vila, que agora é a cidade do Planalto, A única cidade do Planalto de Cabo Verde, Mas, na verdade, eu nasci no interior, Mais interior ainda, Nasci em Pombal, Que é uma zona Que me lembra da minha infância, Uma zona que eu chamo na minha poesia De Paraíso das Águas, Porque era uma zona muito verdejante, Muito verdejante, muito fértil, E, portanto, aos quatro anos de idade, Mudei com a minha família Para a vila da Somada, Para a cidade, Para a vila da altura do Planalto, Porque os meus pais acharam Que devíamos estar mais perto Dos centros urbanos, Para podermos prosseguir os estudos. E, entanto, o meu pai, Todos os dias, Fazia um percurso De quase 16 quilómetros, Ida e volta, E ia, portanto, Todos os dias, sem falta, Menos aos sábados, Porque depois ele tornou-se adventista, E ele guardava religiosamente O sábado, Mas todos os dias, sem falta, Ia à propriedade, A nossa propriedade, E isso fazia um percurso De 16 quilómetros. A princípio, Ele ia a cavalo, Eu lembro-me bem, Era ainda infante, Era ainda criança, Ia num burro, Ele ia a cavalo, Ia um burro, Voltado num burro, Acompanhado De uma das personagens Da poesia que vai ser dita aqui, Que é a vininha, A vininha, Portanto, Que era uma espécie Da nossa irmã De criação. Portanto, Eu fiz a escola primária Na vila Da Somada, A vila da Somada, Como se sabe, É uma vila É curioso, Porque a vila da Somada É a vila Das mais recentes De Cabo Verde, Enquanto que Grande parte, Ou a maior parte Das vilas de Cabo Verde, Por exemplo, A vila da Nova Sintra, A vila da Ribeira da Brava, A vila da Ribeira Grande, A vila da Praia, E outras vilas de Cabo Verde, De São Felipe, De todas as ilhas, Surgiram, No máximo, Até ao século XIX, A vila da Somada Surgiu no século XX, No século XX, Em 1912, E fundada Por comerciantes, Exatamente, Para responder À demanda De mercado Das populações Do interior de Santiago, Portanto, Por isso é que está Mesmo no centro Da ilha De Santiago. Portanto, É uma vila recente, Mas com uma história Muito rica, Porque, Entretanto, Tornou-se, Talvez, O mais importante Centro comercial Da ilha de Santiago, Depois da cidade Da cidade da praia, E um centro intelectual Extremamente importante, Tanto mais que A maior parte Dos presos políticos De Cabo Verde E de Santiago, Eram originários De Santa Catarina, De Santa Catarina, E é uma vila, É uma zona, A zona de Santa Catarina, Muito ligada também A Amílcar Cabral, O Amílcar Cabral Passava as férias Em Santa Catarina, Porque o pai dele É originário De Santa Catarina, E tinha Uma propriedade, É a cidade de Falcão, E ainda hoje, Quando se vai Para o Tarrafal, Vê-se a casa, Todos dizem, A casa do Amílcar Cabral, Que no fundo, A casa, Era a casa Do pai dele, Do Juvenal Cabral, Que depois, Foi vendida Em asta pública E pertence A outra família Atualmente, Mas que acho Que urge Que seja Expropriada Com a devida Indeminização E compensação Para ser Transformada Numa casa-museu. Acho que Isso já devia Ter acontecido Há muito tempo. Portanto, A Vila da Somada É extremamente Importante Na história Cultural E Política De Cabo Verde Porque conjuga Digamos, A ruralidade Portanto, Tem zonas Rurais E agrícolas Muito importantes Com uma certa Urbanidade E as Respetivas Categorias Sociais. A Vila da Somada É uma vila De comerciantes, De grandes proprietários, De Foi De grandes proprietários, De funcionários públicos, De trabalhadores Assalariados E etc. E é circundada, Era circundada, Estou a falar, portanto, Do tempo colonial, Era circundada Por Zonas Agrícolas. Eu lembro-me disso Muito bem, Porque Nós brincavamos Muito Aquela brincadeira Que Chamávamos De polícia ladrão. Polícia ladrão, Portanto, O indivíduo, Uns faziam De ladrões E outros De polícia. Portanto, Polícia, Os polícias Perseguiam os ladrões. E Os ladrões Tinham que se esconder. E então Havia O que nós Em crioulo Dizemos Folhada. Folhada É o amarranhado Do milharal Em que nós Íamos esconder. E no tempo Das águas, No tempo Das chuvas, A vila da Somada Era circundada Portanto, A vila da Somada Era circundada De milharais. E Vejam bem, Porque Como é uma vila Que está situada A 500 metros Do nível do mar, Portanto, Quer dizer Que é uma zona Úmida. Úmida. E Aliás, Dizia-se Quando Chegávamos À praia À cidade À praia As pessoas Da praia Diziam Que O indivíduo Da Somada Era imediatamente Reconhecido Porque Trazia sempre Um casaco, Não é? Trazia sempre Um casaco Porque Lá em Somada Fazia mais frio Mais fresco E Reparem No inverno No inverno Tempo frio Portanto De novembro A março Podia-se até Usar Sobretudos Conheço Muita gente Que Capote Como se diz Portanto é isso Bom Eu no meu tempo Tive a sorte De fazer A escola Primária Mas também De fazer o ciclo Preparatório Eu estou a dizer Isso O ciclo Preparatório É a Somada Porque Eu entrei No ciclo Preparatório Que tinha sido Inaugurado Há Um ou dois Dois anos Antes Isso Porquê Porque Por pressão De alguns Estudantes Universitários Cabo Verdeanos De Santa Catarina Em férias Que estudavam Em Lisboa Em Coimbra No Porto Portanto Estavam De férias E pressionaram As autoridades Coloniais Para abrir Para Para Estabelecer Um ciclo Preparatório Na Somada Na Vila Da Somada E isso aconteceu Porque tive a sorte De fazer O ciclo Preparatório Na Somada Portanto Era na altura O ciclo Preparatório Dos liceus Porque depois Era o primeiro ciclo Depois havia O segundo ciclo Que é o curso Geral O terceiro ciclo Que era o curso Geral Que ia De terceiro ano Ao quinto ano Depois havia O curso Complementar Que era O sexto E o sete ano Por isso Fiz o ciclo Mas tive que fazer Como todos os indivíduos Do interior Tive que fazer O liceu Na cidade da praia Portanto Eu fui Fazer o liceu Na cidade da praia Era Muito novo Estava no início Da adolescência Portanto Com 12 anos E imaginem Como é que é Violento O indivíduo Separar-se Da família E ir para o meio Desconhecido Que na altura Hoje não parece Mas na altura Parecia muito longe Só para dizer que Havia um único Auto-caro Que saia da somada De manhã E havia uns caminhões Do Tata Lubrano Do Fernando Lubrano Que faziam esse percurso Portanto não havia Não havia muita Movimentação Felizmente Era na mesma ilha Na mesma ilha A praia está na ilha de Santiago E o Portanto Tínhamos a possibilidade De ir à somada Voltar Aos fins de semana De mês em mês Ou de 15 em 15 dias E o nosso pai Ia visitarmos A cidade da praia Semanal Portanto Foi assim Que fiz O liceu Depois Como Grande parte Dos Estudantes Cabo-reliños Da altura Portanto Fiz o liceu Namoradas Também alguma luta Política Política Nesse tempo Pós-colonial Ideológica Associativismo E obtive uma bolsa De estudos Para Eu fiz direito Portanto O previsível É que eu Diasse estudar A Portugal Ou mais especificamente A Coimbra Onde o meu irmão David Tinha estudado Direito Os filhos dele Todos os filhos A Ana Cristina O David O Dinho A Janira Foram estudar A Ana Cristina E a Janira Fizeram direito Mas na altura Não Eu deram uma bolsa Para a RDA Antiga República Democrática Alemã Porquê? Porque na altura Para se estudar direito Em Coimbra Em Coimbra Tinha que se ter latim E eu Estudei latim No lixo Mas acontece Que nós tínhamos Um professor Que é o Professor Barreto Que era um homem Já velho Muito velho Tinha 80 tal anos E era obrigado A dar aulas Porque a reforma Era péssima Portanto tinha que dar aulas Para sobreviver O Barreto Tinha uma coisa com ele Eu fui sempre Um grande aluno No lixo Eu fui sempre Um aluno Desde o ciclo Fui sempre Um aluno De quadro de honra O Barreto Era muito Pouco magnânimo Nas notas Portanto Ele o máximo Que dava Notas Portanto Era 11 A única pessoa A quem ele dava Um bocadinho mais Era o Arnaldo Silva Que conseguia De vez em quando Apanhar um 14 Ora bem Dando Por mais que o indivíduo Soubesse O Barreto Não passava de 11 Porque o 20 Era ele E um aluno Não podia nunca Aproximar-se disso Ele portanto Quando corrigia Os pontos As provas Corrigia Vermelho O que estava errado E corrigia Também o que estava certo A vermelho Para no fim Dar 11 Isso não me convinha Não me convinha Porque estragava A média toda Portanto Eu fiz o sexto ano Eu fiz latim Mas Sétimo ano Disse Não vou Sujetar-me A isso Portanto Resolvi Fazer francês Resolvi Fazer francês E tive Excelente Nota Em francês Resolvi Tchau E se E se Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto